Bom dia, Jardim! Tudo bem? Hoje a aulinha é de música. Nós vamos cantar uma cantiga de roda que vocês já conhecem, tenho certeza, tá? E nós vamos, antes de começar a nossa aulinha de música, nós vamos fazer a nossa chamadinha. Vamos lá? Annelise, Gael, Daniel, Maria Clara, Helena e do maternalzinho Sofia e Carolzinha. Todos aí? Vamos para a nossa cantiga de roda. Olha, Jardim, a nossa cantiga de roda. A nossa musiquinha hoje é Atirei o Pau no Gato. Todos vocês conhecem, não é mesmo? Então, vamos lá? Junto com a tia, vocês todos já sabem cantar. Então, vamos cantar bem alto aí em fase. Todo mundo conhece essa musiquinha, né? Então, nós vamos para o momento da nossa atividade. Vamos ver o que nós vamos fazer hoje na nossa atividade? Vamos lá? Olha só, Jardim, a nossa atividade é a musiquinha, a cantiga, ó. Atirei o Pau no Gato. Olha a carinha de assustado do gatinho, olha. Vocês podem pintar esse gatinho bem bonito depois, tá? E aqui está pedindo assim, cubra o pontilhado e circule as vogais. Então, vocês vão pegar o lápis de cor de vocês, tá? E o grafite também, se caso vocês errarem, para a gente poder fazer a atividade. A tia vai colocar aqui, vou tentar fazer aqui, ó. Cubra todo o pontilhado. Então, vamos lá? Vocês vão pegar o lápis. E nós vamos cobrir todos os pontinhos. Vamos lá, ó. A tia vai tentar fazer aqui junto com vocês. Bem devagarzinho. Errou. Vocês peguem a borracha, apaguem, tá? Vem cobrindo aqui, ó. A palavrinha gato, ó. Primeira letrinha da palavra gato é o G. G de gato, ó. Cobrimos o pontilhado. Agora, nós vamos cobrir a vogal A. Olha só. O A subiu, desceu e cortou. Parabéns! Fizemos o G, a vogal A. Agora, letra T, ó. Cobrindo todo o pontilhado. Opa, olha lá. Tia errou, tá vendo? Peguem a borracha. Vamos apagar. Vamos fazer direitinho. Ó. Isso. Agora, cobre todo o pontilhado embaixo. Agora, a vogal O. O O é muito facinho, né? É um círculo. Opa, errei de novo, ó. Então, vamos com bastante capricho e cuidado. Pra gente não errar, ó. Certo, Jardim? Depois que circulou toda a palavrinha, palavra gato, nós vamos circular as vogais. Certo? Então, quais são as vogais que tem nessa palavrinha, na palavra gato? A vogal A e a vogal O. Ó. Então, vamos lá. Vamos circular. A vogal A, que tá aqui. E a vogal O, que é a última. Certo? Quantas vogais, Jardim, eu tenho nessa palavrinha, então? Duas, não é verdade? A vogal A e a vogal O. Ó. Então, vamos colocar o número 2 aqui no quadradinho. Ó. Número 2 aqui no quadradinho. Ó. A vogal A e a vogal O. Então, eu tenho duas vogais. Aqui, Jardim, eu tenho um diagrama que estão faltando letras, né? Nós vamos completar esse diagrama com as letras faltosas. Olha só, palavra gato. Começa com a letra G, letra A, T e O. Gato, ó. Então, aqui eu tenho a letrinha G. Aqui, qual letrinha tá faltando? Letra A. Ah, muito bem. Depois, a letra T e aqui está faltando a letra O. Muito bem. Aqui, Jardim, está faltando qual letrinha? Primeira letra G. Depois, temos a letra A. Aqui está faltando a letra T e a letra O. Muito bem. Aqui está faltando a letra G. Depois, vem a letra A, letra T e aqui O. Muito bem. E aqui? G de gato, nós temos. Está faltando qual letrinha aqui? Letra A. Depois, a letra T. E, por último, a letra O. Essas quatro letrinhas formam a palavra gato. Gato, eu escrevo com a letra G, A, T, O. Muito bem. E, por hoje, nós encerramos a aulinha. Eu espero vocês amanhã. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Jardim, até amanhã. Ausmãe. Gato. Gato.